À primeira vista pode ser confundido com um carro de Fórmula 1 normal, mas de perto, o FST06 é o último carro de corrida elétrico construído por alunos de engenharia do Instituto Superior Técnico. O projeto Fórmula Student é o maior em todo o mundo a construir protótipos de corrida e que depois são levados a competições internacionais. O FST06E pesa cerca de 280 kg, tem dois motores síncronos AC a puxar as rodas de trás, principalmente constituído por fibra de carbono e faz dos 0 aos 100 km por hora em cerca de 2.8 segundos. Este é o nosso 6 de carro, é o terceiro elétrico, nós temos três carros a combustão, foram os primeiros três da equipa e este aqui é o terceiro elétrico, se tudo correr bem, daqui a dois anos temos o corte. Explicações à parte, o que interessa é mesmo ver o carro em relação. É o primeiro conduzido antes, porque como um dos pilotos do projeto eu já fiz bastantes quilómetros em teste neste carro, mas quando me dizem que é para fazer uma demonstraçãozinha a pessoa sempre tem mais liberdade para ir fazer uma brincadeira. No próximo verão de 2016 ele vai competir outra vez, se tudo correr bem vamos à Alemanha e à Silveston no Reino Unido e ele vai fazer mais uma época de competições. O FST-06 é constituído por fibra de carbono e alumínio. A avaliação é feita tendo por vaso o desempenho, a técnica de construção e a gestão de recursos. O protótipo é feito de raiz e está sujeito a um exigente regulamento para garantir que são cumpridas todas as normas.